Quando pegamos a Brownie de um abrigo da cidade, ela estava um pouco acima do peso. Nós tentamos mudar a ração dela, fizemos uma dieta, mas nada adiantou. Acho que a Brownie ganha muito peso com comida de gente também. Não, eu acho que não. Olha só. Você dá pra ela. Mas ela come só meia batatinha por dia. Sentada, Brownie. Muito bem. Ela também adora sorvete. Às vezes damos sorvete de baunilha pra ela. Tipo, só meia lambida. No primeiro aniversário da Brownie conosco, eu fiz um bolo de pasta de amendoim em formato de osso e eu decorei. Tem muitas fotos da gente cortando bolo, comendo bolo. Brownie? Brownie? Ela não gosta muito de andar. Brownie, vem. Quando eu vi a Brownie Cakes, eu fiquei surpreso com tantas dobras que eu pude sentir debaixo do pelo. Ela sempre foi grande assim? É, ela sempre foi meio gordinha. Meio gordinha? É. A Brownie Cakes estava com excesso de peso quando o Whole Heat e a Itia a adotaram. Mas anos já se passaram e desde então ela ganhou mais peso ainda. O que acontece quando a levam pra passear? Ela fica cansada e fica com calor bem rápido. Aí ela faz as necessidades e já quer voltar. Ela geralmente faz isso quando vai caminhar. Ela não gosta de nadar nem de brinquedos. É. Em todos os meus anos como treinador, eu nunca vi um cão que não gostasse de ser ativo. O Whole Heat e a Itia estão criando desculpas pra Brownie Cakes. Isso está causando efeitos sérios sobre a saúde dela no geral. E se eu dissesse que o único motivo dela não gostar de fazer essas coisas é porque está obesa? É, pode ser. Pode ser verdade. Parece que temos que deixá-la saudável pra ela ser a cachorra que vocês desejam. Sim, é. Legal, vamos começar então. Legal. Tudo bem, vamos. Pelas medidas dela, o peso ideal da Brownie Cakes seria de 22,5 kg. Quando descobrirmos o quanto ela está pesando, espero que isso convença o Whole Heat e a Itia a fazerem mudanças. Prontos pra ver quanto a Brownie Cakes pesa? Aham. Trinta e oito quilos e oitocentos grãos. Eu falei, eu sabia. Trinta e nove. Minha, nossa, é muito. Nossa. Não dá pra amar demais os nossos animais. Tá bom. Mas dá pra amá-los da forma errada ou na hora errada. Sim. Eu acho que vocês a amam da forma errada. É, você tem razão. E é por isso que ela está nessa situação. Pois é. Sem querer, vocês facilitaram pra que ela continuasse obesa. É. É. Acho que ela foi muito mimada. Sem dúvida nenhuma. O que eu quero fazer é pegar todo esse amor e redirecioná-lo. Em vez de mostrar amor com batatinhas, em vez de mostrar amor com comida, nós vamos mostrar com exercícios. Tudo bem. Exercitar a mente, o corpo a deixa feliz. Tá bom. Se conseguíssemos que ela perdesse uns seis ou sete quilos, seria um ótimo começo. Verdade. Pra Brownie Cakes, está começando com trinta e oito quilos e oitocentos. Um objetivo realista pra quatro meses seria trinta quilos e oitocentos. O Rohit e a Itcha estão dando um copo e dois terços de ração por dia, que é a quantia certa. Mas também dão petiscos e comida de humanos. Isso tem que parar. Também quero que eles a levem pra caminhar por vinte e cinco minutos, três vezes ao dia, pra que ela atinja o objetivo no Fit Bark de seis mil pontos. Eu sei que vocês amam a Brownie Cakes de verdade e eu quero ajudar vocês pra entrarem nos trilhos. Eu sei que vocês conseguem. Sim. Eu volto daqui a quatro semanas pra ver como estão se saindo. Olha só! Quem é esse Brownie Cakes? Olha só você! Oi! Nossa! Você parece tão feliz, tá mesmo? Olha, ela tá em excelente forma. Na hora eu vi que a Brownie Cakes tá andando com muito mais facilidade, mas eu vi a diferença mesmo ao passar a mão, porque não tem mais dobras. Dá pra ver que ela perdeu peso. Sim. E como é que tá indo o centro de agility? Muito bem. Ela já fez umas seis aulas. Ela tá indo super bem. Ela aprendeu muita coisa. E ela tá muito obediente agora. Isso é muito bom. É. Eu mal posso esperar pra ver o peso dela. É, eu também quero ver. Ah, eu tô louco pra ver também. Vamos pesar. Tá, vamos lá. A Brownie Cakes está pesando 29,5 quilos. Uau! Nossa! Ela perdeu 9,3 quilos. Muito bem, Brownie. É tão incrível. Nós ficamos muito felizes com quanto a Brownie perdeu de peso. E é incrível, porque nós trabalhamos muito e nós conseguimos. Muito bem! Muito bem! Obrigado! E é muito legal. E aí